E aí, E aí, E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o nome de mim, meu sabor, se tem que tomar, se tem que tomar, se tem que tomar, se tem que tomar, se tem que tomar. Eu sou o nome de Deus. Eu sou o nome de Deus. Eu sou o nome de Deus. Eu vou mostrar o que eu vou dar a história Eu vou mostrar o que eu não sou cheia Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir E eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir